E eu estou vendo essa figuraça aqui, ó, ao vivo, ao vivo, lá na Força Supera, perto do terminal. Rapaz, eu estou muito feliz em trabalhar com você aqui na cidade de Uberlândia, reforçando nossa equipe, e você buscou números do salário que eu nem sonhava ganhar um dia, o Pimenta. Onde é que você arrumou esses números, meu querido? Boa tarde. Boa tarde, Amarildo. Que prazer estar com você no Linha Dura, que prazer falar pra todo o Triângulo Mineiro. Aqui, através do seu programa, pela TV Mais Feliz, o SBT, que é transmitido aqui pra toda a nossa região, através da TV Vitoriosa. Olha, Amarildo, esses dados são do CEPs, né? E eles utilizam a metodologia de cálculo do Diese, correto? Então, você viu, em 1991, o salário mínimo era de 12.295 cruzeiros. E ele seria adequado se fosse um salário de 78.066 reais. Ou seja, a diferença entre o salário que existia naquela época, pra o que seria ideal, era de 600%. E 20 anos se passaram, e essa diferença não mudou tanto. A diferença hoje tá girando em torno, Amarildo, como o Fórmio disse, de 400%. O salário hoje é de 510 reais. Mas seria necessário hoje o governo autorizar um salário pro cidadão brasileiro ter uma vida digna. E não estamos falando de uma família numerosa, não. Uma família aí de 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, esse salário teria que ser hoje. Hoje, janeiro de 2011, 2.226 reais. Então, uma diferença de 400 reais. E isso não muda. O governo federal não tem a mínima intenção de mudar isso. Nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. E justifica bem essa questão. Toda vez que o governo dá pro cidadão brasileiro 10 reais de aumento, a folha da Previdência, Amarildo, ela sobe 1 bilhão de reais. Com esse aumento de 35 reais no salário mínimo, a folha da Previdência vai pra 3 bilhões e 500 milhões acima do que já existente. E isso é um efeito cascata, Amarildo. Isso funciona pra os estados e funciona também pros municípios. Inclusive, tem prefeito amargando a realidade de 2011 e não sei como farão em 2012. Porque hoje, se eles têm uma arrecadação de 6 milhões, 7 milhões de reais por mês, acredite, Amarildo, a folha, a folha custa hoje 1 milhão e 200 mil reais. E a da Previdência do município quase chega a esse valor. Ou seja, há uma inviabilidade total. Se os municípios estão se virando, quanto mais o trabalhador que tem o seu jeitinho todo brasileiro de ser, não é verdade? É verdade, Venda. Eu tenho um amigo que há muito tempo que ele tá assim, ó. É? O cheirosinho diz que tá assim desde o dia que nasceu. Fazendo bico. Fazendo bico também. Ele tá fazendo bico de dois jeitos. Bico de trabalho e bico mesmo assim de contrariedade. Agora, o salário mínimo, ele é mínimo. O mínimo é pouco para o trabalhador. E o Pimenta colocou muita propriedade aí. É muito para o empregador. A situação é complicada, minha amiga Tânia Costa. Onde você está agora, minha querida? Claro, em Mundo Carneiro, Centro de Uberlândia. Boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa. Estávamos conversando aqui há pouco com as pessoas que estão aí, viu, marido? Pra comer, pra andar de ônibus, pra vestir, pra levar o filho pra escola. Com dinheiro contado com essa história do salário mínimo. E ficou então aí a resposta pro nosso telespectador que às vezes se pergunta. Puxa, mas por que é que o governo não aumenta de vez esse salário? Existem cálculos muito sérios, muito complicados, como você bem disse, né, Marildo? Exato. E nós estamos aqui pra fazer um alerta. O Antônio Pimenta também ao vivo, lá de outro ponto da cidade, num local bastante movimentado. Nosso alerta é pra quem vai pegar a área central de Uberlândia. Só lembrando que a frota de veículos aqui da cidade está na casa dos 300 mil. Só de moto, Marildo, 70 mil. Este é um horário de pico, um momento que muita gente está saindo e chegando do trabalho. Em período de aulas, as pessoas também saindo e chegando pra escola, né, pras aulas. E aí o que que acontece? Trânsito cheio, perigo, gente impaciente. Hoje foram registrados picos de energia aqui no centro da cidade. Alguns semáforos ficaram sem funcionar. Então, o alerta do programa Alinhador agora é que você esqueça a contrariedade com o salário mínimo e tenha paciência de sobra no trânsito, viu, Marildo? Que tem cada vez mais carros aqui na área central. Obrigado, Tânia. Boa tarde pra você. Sou, mas tá ficando bom trabalhar aqui. Aliás, já é bom trabalhar aqui na TV Vitoriosa já há muito tempo. Tem gente de eu voltar lá no Pimenta? Pimenta, esse negócio da TV Vitoriosa, falar a língua do povo é bom. De vez em quando a gente dá uma escorregadinha aqui lá, que há pouco você falava em real, né, no jornal da Vitoriosa. Agora você falou de cruzeiro. Você é época do réis, não é não, Pimenta? Isso é época do cruzeiro. Em 1990 era a época do cruzeiro. Depois, um pouco tempo depois, se eu não me engano, em 1993 ou 94, é que veio o Cruzado Novo. Você lembra disso também? Não, não era da minha época, não. Sou daquele aqui pra cá. Mentiu pro tio, Marildo. Mentiu pro tio. Obrigado, e o Pimenta? Boa tarde pra você. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar contigo aqui no Linha Dura, programa de audiência inquestionável. Obrigado, eu que agradeço. Prazer de trabalhar com essa equipe fantástica da TV Vitoriosa.